Com a aprovação do EDIR para a União Europeia dá um passo muito significativo numa filosofia de ação que se for por seguida consolidará uma União da Defesa. Dotado de um financiamento de 300 milhões de euros para o seu lançamento, o instrumento de apoio à contração pública colaborativa em apreciação contribuirá para promover a competitividade e eficiência da base tecnológica e industrial da defesa europeia. Com o rato à sombra, a representação dos grupos dos suíços e democratas, saúde dos relatores, saúde do trabalho que fizemos e realço as disposições que valorizam o papel das PMEs e das empresas de média capitalização, incluindo-as nos critérios de adjudicação, garantindo-lhe um bónus de financiamento, ao mesmo tempo que lhe asseguram informação para poderem beneficiar das ações comuns de contratação pública. Sublinho também que o EDIR para ajudar os Estados-membros a comatar, de forma voluntária e colaborativa, as suas necessidades de defesa mais urgentes e críticas, desigradamente as que resultam das suas transferências de produtos de defesa para a Ucrânia. Por tudo isto, considero que o EDIRPA deve merecer o nosso apoio. Muito obrigado.